Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o aplique que eu comprei da Shein e falar as minhas impressões, ou seja, se vale a pena, se não vale. Você como eu, né, sempre dá uma olhadinha lá na Shein e sempre vê esses apliques de cabelo, né, sempre teve curiosidade de saber se presta, se não presta, né, se vale a pena ou não, se é parecido mesmo com o cabelo humano ou se vale a pena o dinheiro, afinal é tão baratinho, né, enfim, gente, resolvi matar a curiosidade e comprar e hoje vim falar tudo com vocês. Depois que eu descobri a Shein eu vim comprando aí várias coisinhas no site, acho que tem várias coisas legais, né, várias coisas boas e com um bom custo-benefício, né, tem muita coisa, assim, meio porcaria, mas já comprei muita roupa bonita e de qualidade lá e eu acabei explorando, né, outras partes no site, assim, né, de acessórios e sempre me deparava com essas extensões de cabelo, né, lá vende, se você nunca viu, lá vende, assim, muita peruca, muito mega, né, extensão de cabelo, aqueles rabos, enfim, eu sempre olhava lá e, assim, eu não tenho noção de preço dessas coisas, né, eu nunca usei, o meu cabelo é real mesmo, é meu, e eu nunca utilizei nem mega, extensão, nem nada, mas eu sempre tive curiosidade, né, e sei que é algo caro, principalmente se feito de cabelo humano, tenho consciência de que os de lá, né, ainda mais pelo preço que é vendido, não é de cabelo humano, mas, assim, eu via lá os comentários, o pessoal elogiando muito, eu falei, gente, será? Então eu resolvi comprar, né, um pra gente ver, vou até deixar aqui a referência com vocês e na descrição também, né, do que eu comprei, resolvi comprar um rabo de cavalo e vi lá mais ou menos a cor, né, não dá pra ter certeza, mas, é, gente, de cara, já falo com vocês que eu fiquei muito surpresa com o que chegou aqui em casa, né, primeiro em relação ao prazo, chegou muito rápido, né, em duas semanas estava aqui, é, em relação ao preço, né, eu deixei aqui pra vocês, mas com os pontos eu paguei bem baratinho, assim, paguei, né, coisa assim, pouco mais de 10 reais, assim, gente, pasme, paguei pouco mais de 10 reais e veio assim, ó, veio nessa embalagem aqui, deixa eu ver, Shine Yourself, ó, veio nessa embalagem aqui e ela é uma embalagem tipo ziplock e aí aqui dentro vem a extensão e vem tipo numa redinha, assim, gente, olha o tamanho, peraí, deixa eu tentar mostrar pra vocês, vem tipo numa redinha, assim, tá vendo, pra proteger. Eu tirei só pra ver mesmo, é, e aí eu voltei ainda aqui pra embalagem rapidinho, né, por isso que ele tá, assim, um pouco embaraçado, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, eu vou tirar da redinha só pra vocês verem, gente, mas assim, eu fiquei chocada, né, a princípio eu, pelo preço que eu paguei, eu não estava esperando algo assim, né, já me deparei em algumas lojinhas, assim, desses produtos baratinhos, que em centro da cidade, assim, né, que vende coisa pra carnaval, com esses rabos de cavalo, assim, mas não era com uma, com essa qualidade aqui, gente, sério, assim, eu nunca tive mega, nunca tive extensão, mas parece muito com o cabelo humano, gente, e a cor, assim, o meu cabelo tá um pouco sujo, mas dá pra vocês verem que, ó, eu consegui uma cor bem parecida com o meu cabelo, com a parte descolorida do meu cabelo, olha, na hora que coloca, assim, ó, olha aí, gente, o que vocês acham? Gente, olha aqui, e ele é assim, ó, ele tem essa, essa redinha aqui, aí ele tem um grampinho, tem essa parte aqui que é de velcro, ó, que enrola assim, e é uma extensão bem grande, deixa eu ver se tem aqui, falando o tamanho, se eu não me engano, são 60 centímetros. Ah, não tá falando aqui o tamanho ao certo, se eu ver, eu coloco aqui pra vocês, não tá falando o tamanho aqui ao certo, mas eu acho que são 60 centímetros de cabelo, e assim, o meu cabelo até que é grande, só que na hora que eu prendo ele, não fica com o rabo desse tamanho, né, olha, se vocês forem ver se eu prender aqui, ó, vai ficar com o rabo enorme, então eu resolvi mesmo pra comprar, pra testar, de bobeira, né, de zoeira mesmo, mas assim, me surpreendi, gente, assim, dá pra usar de boa, né, não, sei lá, se eu acho que se arrumar direitinho, não parece que é falso, não, embora, em relação ao volume, né, tem bastante volume, ainda mais pro preço que eu comprei, ó, né, um rabo bem pesado, olha as pontinhas, ó, as pontas, olha só como a cor tá aproximando um pouquinho, não é exatamente, né, mas a cor tá bem próxima, a minha parte descolorida, e eu tentei fazer aqui rapidinho em casa, prendendo, só que não deu muito certo, mas eu vou tentar, é, fazer aqui junto com vocês, pra ver se fica legal o efeito, mas de cara, né, as minhas impressões é a seguinte, acho que vale super a pena, gente, eu não acho que vale a pena se você tá afim de comprar pra usar no dia a dia, porque dá pra ver que ela embaraça muito, ó, que ela embola muito, e eu fico imaginando, assim, pra usar e pra bater, né, no dia a dia, é, deve embolar muito e você não conseguir ficar, porque, ó, com os dedos você não consegue desembarassar, mas eu acredito que seja um cabelo aqui que aguente, é, utilização de produto, fonte de calor e até lavagem, porque se assemelha muito a um cabelo natural, né, não parece aquele cabelo de boneca que tem brilho, não, ele, ele é muito parecido com o cabelo humano, gente, eu tô impressionada, como ele é lindo, muito bonito mesmo, nossa, pro preço, o que é isso? De graça, de graça, na Shein tem umas coisas muito impressionantes, né, e assim, né, por que que eu não usaria também no dia a dia? Eu acho que é um volume muito grande, né, que acaba te entregando, tem gente que não se importa, né, mas eu acho que ia ficar muito falso, não sei, e assim, ó, o tamanho do meu cabelo não me incomoda, né, até que eu acho que ele é grande, assim, pro dia a dia, mas pra um penteado, assim, pra uma festa, né, pra ir em algum evento, eu acho que dá pra fazer aí, é, algum penteado bem legal. Gente, olha como ele é maleável, olha, igual o cabelo humano, tá vendo? Ele não parece cabelo de plástico, não, e eu acho que pra fazer, assim, um, olha, ele já deu um nozinho aqui, aí, depois eu vou ter que tentar pentear, mas eu acho que pra fazer, assim, um penteado pra uma festa, um casamento, pra ir, assim, em algum lugar, uma balada, uma balada eu acho que vai ficar bem, muito, muito embolado o cabelo, aí a pessoa pode passar um pouco de vergonha, um pouco de aperto, mas se for algo, assim, que você tende a ficar um pouco mais de boa, né, um evento, um jantar, eu acho que, gente, super atende, tá? Super atende. Eu vou tentar pegar um buchinho, alguma coisa ali, né, pra ver se eu consigo simular um penteado aqui pra mostrar pra vocês, mas de cara, né, quando eu tinha testado, eu não tinha conseguido porque a extensão, ela é bem pesada, bem pesada mesmo, gente. Não sei se vocês conseguem ver, assim, em relação à densidade, mas parece, mas realmente aparenta muito o cabelo, né, e as pontas também são bem densas, mas vou tentar mostrar pra vocês, peraí, só um pouquinho. Bom, peguei uma buchinha preta que eu tenho aqui, e a ideia aqui, ups, grudou na redinha, peraí, tem velcro, a ideia aqui é você prender o cabelo e esconder a buchinha, tá vendo, com essa mecha, assim, ó, pra ficar uma impressão de penteado mesmo de festa, então eu vou tentar fazer isso aqui, vamos ver se vai dar certo, né, eu acho que precisaria também da utilização de grampos pra segurar esse peso de cabelo, vocês podem ver que a minha raiz, ela tá bem grande já, ó, quando eu puxo o cabelo pra trás, né, eu já tô morena, mas ainda assim eu acho que fica um efeito bonito. Olha, gente, quando eu prendo o meu cabelo, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tô com o rabo alto, e na hora que eu prendo, olha onde que ele fica, ó, se eu puxar aqui pra frente, ó, ele nem parece que tá comprido, então eu acho que é legal aí pra você fazer uma graça, assim, em festa, em algum evento, fiz um rabo bem apertado, só pra mostrar pra vocês aqui, ó, como que é o meu cabelo natural, agora deixa eu tentar colocar aqui, ele tem esse grampinho aqui, deixa eu desembolar, peraí, aí eu prendo aqui, tem um grampinho, eu acho que se utilizar um pouco de grampos, né, a parte, eu acho que vai ficar mais firme, vai ficar melhor. Ó, deixa eu tentar passar aqui, é difícil de prender, deixa eu ver onde que tá o velcro, difícil sim de prender, gente, não é fácil não, mas, deixa eu tentar aqui. Nossa, é difícil de fazer sozinha, não tenho muita habilidade com isso não, o ideal seria fazer com uma outra pessoa, me ajudando, ou com um cabeleireiro, né, levar de repente no salão pra ele prender. Ah, entendi. Aqui, gente, ó, ver se consigo mostrar pra vocês. Ó, prendi aqui o, prendi aqui, nossa, olha isso, gente, tô me sentindo a Ariana Grande. Prendi aqui, ó, e você vai passando, escondendo aqui, ai, tô prendendo meio tosco, tá, gente, tá meio podre isso aqui, mas é só pra vocês verem, ah, o ideal seria usar um grampinho, o que que eu não tenho. Pra não interromper o vídeo de novo, eu não vou pra caçar grampo, não, mas só pra vocês verem como que fica. Olha, gente, olha, olha aí, gente, o que que vocês acharam? Olha, gente, é muito pesado, olha, tô me sentindo assim, tipo Joelma, sabe, que fica batendo o cabelo, ó, e esconde super bem aqui o natural. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui, gente, olha o tamanho. Deu uma embolada aqui. Nossa, olha, gente, incrível. Ai, já tô doida pra testar numa festa, num... Claro que é igual eu falei com vocês, né, tem que prender bem aqui com... Com grampo, porque eu já tô sentindo que tá pesando e já tá escorregando, né, imagina que mico você deixar o negócio escorregar, mas eu acho que se fizer assim com grampo direitinho, olha aqui, gente, como fica, como fica bonito. Você fazer um penteado, ou então jogar aqui mais no alto, tá vendo? Olha aqui. Ou tirar um pouco do meu cabelo aqui que tá descolorido, né, algumas mexinhas, porque aí eu vou ter um efeito aqui da mesma cor do aplique, né, eu acho que vai ficar legal. Ih, o que vocês acharam, gente? Nossa, eu amei! Tô surpresa. Deixa eu tentar... Ó, já tá escorregando o meu cabelo, é nisso? Já tá escorregando. Gente, eu tô surpresa com esse aplique aqui, eu acho que é super válido pelo preço, né, pra ter, assim, pra você recorrer aí em alguma festa, algum jantar, alguma saída. Deixa eu soltar meu cabelo aqui. O que eu tinha falado com vocês é o seguinte, às vezes deixar uma mecha assim, tá vendo? Que é muito próximo do meu cabelo descolorido, e aí tentar... Deixa eu ver se com o coque funciona. E aí tentar prender... Gente, como eu falei com vocês, tô fazendo bem de qualquer jeito, só pra gente ver. Ah, ó. Tá vendo? Porque aí eu deixaria o... Deixaria, assim, ó, a franjinha e colocaria o cabelo aqui, olha. O que vocês acham? Dá legal também, né? Eu acho que se arrumar direitinho, gente... Dá super pra sair, tá? Super engana. E é muito pesada. Nossa, adorei. Adorei mesmo. Deixa eu soltar. Adorei mesmo, gente. Nossa, acho que vale super a pena. Se você tá em dúvida aí em relação se compra ou não, se vale a pena... Vocês sabem, assim, que eu não gosto de gastar dinheiro à toa, né? Mesmo... Aliás, acho que ninguém gosta, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, ah, foi só 30 reais, foi só 50 reais. Mas eu não sou assim, não, gente. Eu acho que qualquer 10 reais é dinheiro. Mas essa aqui, ó, vale a pena, tá? Mesmo pagando com os pontos e sendo pouquinho, eu tava com medo aí de ter gastado dinheiro à toa, mas eu acho que é super válido pra fazer aí um penteado pra uma festa, um evento, né? Como eu falei, pra usar no dia a dia, assim, direto, eu acho que ela não vai durar muito, porque... Olha como ela embola, ó. Olha só, só de eu ter feito essa graça aqui com vocês, mostrado um pouco... Olha aqui como já embolou, ó. Mas eu acho que se passar um olhinho, né, e desembarassar direitinho, eu acho que... Que dá super pra usar. Ah, e aí, gente? O que vocês acharam? Vocês já testaram alguma extensão dessa aqui também? E você, se já usou Mega aí com cabelo natural, ou se tem alguma extensão de cabelo natural, o que vocês acham, hein? Vocês acham que é parecido? Ou vocês acham que tá muito artificial? Ah, escreve aqui nos comentários que vocês sabem que eu adoro interagir com vocês, né, como sempre. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau! Tchau!